No vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês o que eu não faria nesse momento aqui do mercado e como eu protegeria o meu capital, beleza? Porque aqui no mercado de criptomoedas dá pra proteger o seu capital de várias formas e a gente vai falar um pouquinho aqui dessas formas, desses meios de proteção do nosso patrimônio, do nosso investimento. Outra coisa também que a gente vai bater um papo aqui é sobre o sentimento do mercado nesse momento aqui. A gente sabe que muita coisa afeta o mercado, muita especulação, mas a gente também tem que estar ligados nas notícias que estão ocorrendo por aí. Olha só, hoje é dia 30 de abril, hoje começou o primeiro dia de reunião do FED, encerra amanhã, amanhã eles têm reunião que é sobre a questão de redução ou manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Provavelmente já foi sinalizado que sim, essa taxa não baixará e a gente fica até um pouco com medo deles fazerem o quê? Elevarem um pouco mais a taxa, beleza? Então amanhã nós teremos o fechamento dessa reunião e realmente a mensagem que o FED deve passar para o mercado pode ser dura, beleza? Isso não atrai, isso não é bom para o mercado de renda variável. Como a gente já disse aqui algumas vezes. Como a gente já falou em vídeos anteriores, a inflação de março veio muito além das metas de inflação lá dos Estados Unidos e com a inflação descontrolada fica praticamente nula a questão, a possibilidade de uma baixa de juros. Isso reflete no preço das criptomoedas? Sim, tem gente que acha que não, mas olha só pessoal, foi-se o tempo em que o mercado de criptomoedas era descolado do mercado tradicional. Hoje nós avaliamos o resultado do SP500, queda de juros e tudo mais. Então o mercado de criptomoedas sim está meio que ligado ao mercado tradicional, beleza gente? É uma realidade, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas a gente precisa entender que essa relação existe. Além da questão da inflação descontrolada lá nos Estados Unidos, nós temos questões geopolíticas que são muito importantes. Por exemplo, a guerra entre Irã e Israel, um país atacando o outro. Então tudo isso contribui negativamente para o mercado e aí o que a gente vê é um mar de sangue. Havia um fio de esperança que o mercado ia dar uma reagida no dia de hoje por conta da abertura de negociação dos ETFs de Bitcoin e de Ethereum lá em Hong Kong, mas também não foi nada bom porque o movimento foi muito abaixo do que se esperava. Com isso o mercado dá aquela balada de vez e já tem gente dizendo que o valor do Bitcoin pode buscar suportes lá embaixo na casa dos 42 mil, 43 mil dólares. Então a gente tem que ficar muito atento nesse momento aqui porque é importante. Se você está 100% comprado, eu acho que é importante nós tomarmos algumas medidas para a proteção do nosso dinheiro, como já aconteceu no ciclo passado. Para quem já tem experiência, para quem já viveu outros ciclos, fica mais tranquilo porque a gente já tem uma ideia de como proteger o capital e também saber o que não se deve fazer que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. A gente der uma olhada rapidinha aqui em Fibonacci aqui. O ponto de 0,61 está ali na casa dos 53 mil dólares porque o Bitcoin está em queda faz praticamente cinco semanas. Se ele não conseguir recuperar o seu preço nessa semana, que eu acredito que ele não consiga, aí ele fechará a quinta semana em queda. Se nós formos olhar alguns indicadores, e aqui eu trouxe para vocês dois indicadores, que é o RSI e o MACD. Eu sei que tem bastante gente que não gosta de utilizar MACD, mas eu utilizo bastante nas minhas análises e geralmente traz um bom nível de assertividade. Olhando para o RSI, que ele já esteve ali na casa dos 90 pontos e hoje está buscando os 60 pontos, nós podemos pensar que sim, realmente buscar 42 mil dólares é uma possibilidade que pode acontecer. Então eu acredito que seja muito bom se proteger. MACD diz o seguinte, já apontou para baixo, virou a tendência realmente uma tendência de alta para baixo. Ainda estamos na vantagem. Quem comprou o seu Bitcoin ali na casa dos 20 mil dólares, 30 mil dólares, ainda está com um belíssimo lucro, mas é momento que a gente precisa entender o seguinte, Bitcoin cai 10%, altcoin cai 30%. Beleza gente? Então você precisa entender. Como a maioria das pessoas estão expostas em altcoin, e eu sei que você tem maioria do seu portfólio em altcoin, que é, na verdade, onde a maioria das pessoas coloca o seu dinheiro buscando o que? Mais assimetria, mais volatilidade, mais ganhos expressivos. Só que exatamente isso, para quem busca ganhos mais altos está exposto em risco mais alto também. Então é isso, o risco geralmente vem na mesma proporção dos ganhos que essa pessoa tem de expectativa. Beleza gente? Então a gente já estava preparado para isso. Como eu já tenho um pouquinho mais de experiência aqui do que a maioria dos investidores, uma das coisas que eu não faria nesse momento aqui seria alfaçar. Eu entendo que alfaçar, a gente faz isso, você vende os seus ativos quando ele está com lucro. Pode até ser um lucro menor do que o mercado esperava. Eu entendo isso como alfaçar. Alfaçar, vender no negativo, eu acho complicado. Eu venderia apenas na seguinte forma, para me reposicionar no mercado. O que é isso? Olha, o ativo estava a 2 dólares, está 1,50 agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender a 1,50 porque tem a expectativa dele cair para 1,40, para 1,30. E aí eu vou recomprando esses ativos, vou voltando para o ativo fazendo um DCA. Beleza gente? Porque é exatamente isso. Se o ativo continuar caindo, eu continuo comprando. Se eu perceber que a tendência reverteu que o ativo vai começar a subir novamente, eu me reposiciono no ativo novamente. Beleza? Porque a vantagem de fazer o DCA de compra é buscar o que, pessoal? Buscar preços menores, aumentando a quantidade de tokens. Uma das soluções que eu faria é trocar alguns ativos por Bitcoin. Beleza? Eu trocaria alguns ativos. Não vou dizer que eu trocaria todos, mas eu pegaria alguns dos ativos, que eu tenho, algumas das altcoins, e sim, transformaria em Bitcoin. Porque é exatamente isso. Mesmo que a gente espere queda, você continua com o ativo na mão. E você sabe que o Bitcoin provavelmente irá voltar com muita força assim que o mercado se estabilizar novamente. Então sim, ao invés de eu me desfazer dos meus ativos, trocar altcoins por Bitcoin. Essa pode ser uma solução. Olha só. Eu não faria isso com 100% do meu portfólio. Não faria, eu manteria a minha posição em algumas altcoins, tá? Mas sim, já estou transformando alguns ativos em Bitcoin. Beleza, gente? E para os ativos que eu não pretendo transformar em Bitcoin, a gente pode utilizar o DeFi. O DeFi é uma excelente ferramenta para isso. Você fazendo stake, fazendo farming, entrando em impulsos de liquidez, esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Se você acredita nos fundamentos daquele ativo, não tem o porquê você se desfazer dele. Tudo bem, gente? Mas o que você pode fazer? Você pode estar, através do DeFi, aumentando a sua posição nesses ativos aqui, fazendo renda passiva, sem gastar nenhum centavo para isso, sem ter que aportar mais dinheiro. Então essa é uma das ferramentas que a gente pode utilizar aqui para se proteger nesse momento aqui mais complicado. E novamente, pessoal, alfaçar no prejuízo não é alfaçar. Beleza, gente? Eu acho que nesse momento aqui, o que nós precisamos é ser mais consistentes nas nossas avaliações para a gente poder não entrar em furada. Se você tem bons ativos com bons fundamentos, eu acho que você está protegido. Se você realmente entrou somente para especular num monte de MemeCoin. Se sua carteira está com 70% ou 80% de MemeCoin, sim, você vai sofrer os impactos dessa volatilidade nesse momento, sim. Beleza? Então é importante que você saiba se proteger. Lembrando, pessoal, a gente não está fazendo nenhuma recomendação de compra ou venda dos seus ativos aqui. O que a gente está tentando aqui é trazer um conteúdo para ajudar principalmente as pessoas que não têm muita experiência nesse mercado. Espero ter ajudado e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.